Espere até ficar de noite e encontre um toco de vela dentro das abóboras. Certifique-se de colocar na sua mochila. Aproxime-se do espantalho no cais e sacrifique este item para começar a corrida das abóboras assustadoras. Bom, aqui é a missão em caiaque assustador no Emerald, aonde a gente vai ter de recompensa em uma moeda do game, mais 666 em dinheiro do game, beleza? Também a gente vai ganhar aqui um passe para o Lago Quank de um dia e um flutuador de abóbora. Aqui ele tem algumas tarefinhas para você concluir. Traga um toco de vela, ok? Você já tem que estar com esse toco de vela aí na sua mochila, tá? Então, vê e libera espaço aí na sua mochila. Espere até escurecer. Você pode apertar a tecla T no teclado e já avançar para a noite, beleza? Interaja com o espantalho. Você pode chegar perto dele e clicar com a tecla E do teclado e complete a corrida das abóboras assustadoras no Emerald. Daí vai iniciar para você a missão. Bom, essa missão aqui é um tanto quanto fácil e simples, ok? Se você tiver o caiaque fica mais fácil, que daí você não vai gastar lá, se eu não me engano, é mil reais o aluguel do caiaque. E eu vou soltar alguns trechos para vocês aí, eu realizando aí essa tarefinha, beleza? Fica aí com o vídeo, ó. Recolha os itens necessários e traga-os à noite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avançar aqui o horário, velho. Eu vou colocar de noite aqui, ó. Opa! Caramba, moleque! Mudou tudo aqui, velho. Será que eu trouxe minha lanterna? Pera lá, mano. Ah, velho. Eu vacilei de novo. Eu não trouxe meu chapéuzinho de lanterna. Tá bom, vamos lá. Interaja com o espantalho. Sacrifique todos os itens que encontrou para começar a corrida das abóboras assustadoras. Tá, vamos lá. Apertar o E. E aí? Caramba, moleque. Comece a corrida das abóboras assustadoras. Tá, vamos lá. Olha para aquelas abóboras a flutuar à tona na água. Tende as destruir para que não as assustem os diabos marinhos. Esmague as abóboras conduzindo o seu caiaque através delas. Mas tenha atenção ao tempo. Caramba, velho. Tem tempo. Ela vai ganhar R$ 666,00. E uma moedinha do game. Vou clicar em OK. Tá, eu vou para esse canto aqui. Esse canto aqui. Eu não sei, cara. Parece que as abóboras estão meio perto. Mas está bem longe. Será que dá tempo? Se eu for por aqui e dar a volta ali. Ó, dois minutos. Tá, tá. Dá tempo, cara. Tranquilo. Agora nem se consegue. Eu vou esquecer aquela última do canto ali. Ó, já vou direto para cá, ó. Tá, duas, mano. Duas, mano. Vai secar as duas aqui. Reto aqui, ó. Boa. Boa. Falta uma só, cara. Vai reto. Vamos embora, vamos embora que vai dar tempo. E aí, garoto. Caramba, mano. Missão cumprida. Emeraldi, corrida das abóboras assustadoras. Um trabalho fantástico. Ganhamos aqui um dinheirinho e uma moedinha do game. Vou pegar. Boa. Ó, também a gente ganhou um flutuador abóbora. Provavelmente é uma boinha para colocar em vara de praia ou vara telescópica. E, cara, interessante aqui, ó. Ganhei um passe para o Lago Quank de um dia. Bacana, velho. Ou seja, que se você é nível inferior, nível menor, vai estar desbloqueado para você o Lago Quank, ó. E com o passe grátis. Bacana, hein? O caiaque é assustador no Falcon. Agora eu tenho que ir para o Lago Falcon. Espere até ficar de noite e encontre os dois tocos de vela em um lago, em um laço nas abóboras ou nos túmulos. Não se esqueça de os colocar na mochila. Sacrifique todas as suas descobertas dos espantalhos do caiaque para começar a corrida das abóboras assustadoras. O que é isso aqui? Ah, tá. Beleza. Tá, então deixa eu dar o meu spot para cá, ó. Então eu tenho que ir agora para o Lago Falcon, cara. Traga um toco de... Dois tocos de vela. Eu tenho que levar um laço. Esperar até ficar de noite e interagir com o espantalho e completar a corrida das abóboras assustadoras no Lago Falcon. Então provavelmente eu vou ter que ir de lago em lago agora, tentando machar esses tocos de vela. Como a gente tem 14 dias da vida real para efetuar essas missões, então vai ter que ficar indo de um lago para outro até eu achar. Eu achando, eu já volto com vocês. Beleza? Beleza. Beleza.